De acordo com a assessoria da Polícia Civil em Belo Horizonte, uma testemunha está sendo ouvida nesta manhã e já estava previsto outro depoimento em seguida. As identidades das testemunhas não foram divulgadas. Até agora, de acordo com a estimativa da Força-Tarefa, mais de 15 pessoas já foram ouvidas. Nesta tarde, ainda conforme informações da assessoria, estão agendados outros cinco depoimentos, entre eles, de organizadores e seguranças da festa que não foram ouvidos na sexta-feira. Além disso, à tarde, parte da equipe sairá para realizar novas diligências sobre o caso.